Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo Cargo de hoje a Unissan Marte G 1999 Com motor 1.3 de 16 válvulas da família CR Que gera 10.8 kgfm a 4.000 rpm e 79 cv a 6.000 rpm Motor e tração dianteira A pista é Brands Hatch traçado da Indy anos 80 Está com voo um pouco mais alto porque o meu irmão está ouvindo pretinho básico Para não atrapalhar o jogo Cargo manual de 5 marchas Cargo bem equilibrado, bem apoiado no chão Não dá para dizer que é mérito dos 74 cv Ele tem um chassi bom Parece ser um carro agradável de guiar Um carro urbano é claro O Ronco não é dos melhores, óbvio O carro comum O carro comum Sem o mínimo de esportividade Aqui é o terror de curva dianteirada Aqui foi o único lugar que ele deu uma dianteirada Mas no resto ele foi bem Opa, outra dianteirada Aqui é outro lugar que ele deu uma dianteirada Porque ele estava em alta velocidade Vou deixar um pouco longo para vocês Bom, bota a descrição se é bloco, cabeçado de alumínio Com o comando de válvula duplo por corrente metálica Bom Se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau